Do Rio, a gente volta aqui para as ruas de São Paulo, para falar de uma pesquisa de opinião pública realizada na cidade, aqui na capital, que fez um levantamento sobre a intenção de votos aos candidatos da eleição municipal desse ano. A Soraya Lawandi tem informações a respeito desse levantamento para a gente. Soraya? Lívia, foi uma nova rodada de levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, com eleitores aqui da cidade de São Paulo, e que foram divulgados os dados nesta quarta-feira, mostrando até um certo equilíbrio entre os dois principais candidatos aos cargos aqui de prefeito, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Vou trazer alguns destaques, então, dessa pesquisa, começando por um primeiro cenário, na pesquisa estimulada pelo Instituto, quando uma lista de candidatos é apresentada, então, para quem faz a pesquisa, para quem vai responder a pesquisa. Nunes, que busca a reeleição, aparece com 28,1% das intenções de voto, enquanto Boulos apresenta 24,2%. Como a margem de erro da pesquisa é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, então, o prefeito e o deputado do PSOL estão tecnicamente empatados. Na sequência dessa lista, nesse primeiro cenário, aparecem o apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, com 12,1%, seguido da deputada federal Tabata Amaral, do PSB, com 9,1%, e também de Pablo Marçal, com 5,1%. A lista ainda tem outros candidatos, mas monitorados ali, não passando de 1% dos votos. Segundo o cenário, os dados principais praticamente se repetem, e nesse segundo cenário, eles trazem uma lista mais enxuta de candidatos. Mas, nesse segundo cenário, portanto, Ricardo Nunes aparecendo aí com 28,2% dos votos, Guilherme Boulos, com 24,2% dos votos, depois da Atena, com 12,1%, Tabata Amaral, com 9,3%, Pablo Marçal, com 5,1%. Ainda trazendo o destaque dessa pesquisa, buscou também resposta dos eleitores sobre eventuais confrontos diretos em possíveis segundo turnos aqui em São Paulo. No confronto direto entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, o atual prefeito venceria, neste momento, ele tem 48,1% das intenções de voto, contra 35,9% do parlamentar do PSOL. A pesquisa dessa quarta-feira contou com 1.500 entrevistados com eleitores da cidade de São Paulo. Todos os dados foram coletados entre os dias 24 e 28 de maio e, como eu disse, tem margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Muito obrigada pelas informações, Sorayla Wandi. Bom trabalho para você e até já. Vamos ouvir a Amanda Klein e o Cristiano Beraldo a respeito desse levantamento. Amanda, o que explica, na sua opinião, sei que é difícil, tá, mensurar isso, esse ponto de virada nessa primeira e segunda colocações, porque algumas pesquisas atrás, Boulos aparecia em primeiro lugar e agora, embora haja esse empate técnico, em números absolutos, Nunes está liderando, né? É, Olivia, já faz algumas pesquisas que o Nunes lidera numericamente, embora esteja empatado tecnicamente, como você diz, com Boulos, porque aí você põe a margem de erro para mais ou para menos. Agora, o que define esse cenário? Você tem uma divisão claramente na direita e isso fica claro principalmente com a entrada de dois adversários na disputa, o Pablo Marçal, do Nanico PRTB, e o José Luiz da Atena. Quando você tem essas duas figuras participando da disputa, isso reduz, tira votos do Ricardo Nunes, que embora tenha um apoio do bolsonarismo, não é uma figura tão identificada com o Bolsonaro. Ontem mesmo, numa pesquisa da Atlas Intel, que é feita pela internet, o Pablo Marçal aparece com surpreendentes 10% das intenções de voto, só que aí na Atlas Intel, Boulos aparece em primeiro lugar com 37% e o Ricardo Nunes com 20% no primeiro turno. No segundo turno, isso se inverte. O Ricardo Nunes herda todos os votos da direita e ganha do Boulos por algo como 46% a 43%. Aqui ainda tem um terceiro cenário contemplado na Paraná Pesquisas, que a Soraya não mencionou, mas que tira o Datena da disputa e tira também o Kim Kataguiri, que são dois personagens ligados a centro-direita e que muito provavelmente nem disputam essa corrida. O Datena porque a gente sabe que ele tergiversa muito quando chega na reta final. E o Kim Kataguiri porque talvez, provavelmente, não tenha o apoio do seu Partido União Brasil para manter a candidatura. Sem o Kim e sem o Datena, o Ricardo Nunes fica com 33% das intenções de voto no primeiro turno, Boulos com 26% e a Tabata com 11,5%, Pablo Marçal com 6,9%. Aí você vê que todos esses votos da direita automaticamente migram para o Ricardo Nunes e isso também fica claro no segundo turno. Portanto, é uma disputa ainda embaralhada, até porque a gente não sabe quem vai participar, todos que vão participar, mas o atual prefeito de São Paulo parece que assume aí uma dianteira cada vez mais confortável, eu diria assim. É, mas tem um aspecto que eu acho importante a gente observar. Primeiro que o Guilherme Boulos, representante da esquerda nas eleições desse ano, ele terá muita dificuldade de consolidar a sua vitória porque no segundo turno parece que as forças todas se unem contra ele. Então será uma vitória realmente muito improvável a de Guilherme Boulos. Por outro lado, Ricardo Nunes, que fez de tudo para poder ser o candidato único contra Boulos, está vendo um cenário mais difícil do que ele imaginou. A entrada de Pablo Marçal tem um efeito importante nessa candidatura de Ricardo Nunes porque Ricardo Nunes já é o prefeito, ele já está no ápice da sua popularidade, do seu conhecimento, tem gastado rios de dinheiro para poder se tornar um prefeito conhecido à população de São Paulo. Pablo Marçal entra como uma novidade, ainda tem aí um longo caminho a percorrer e este caminho pode torná-lo uma pedra no sapato de Ricardo Nunes. Então vamos deixar a água correr, acho que realmente a Atena não terá apoio suficiente, nem apoio financeiro do PSDB para ser, tocar adiante, levar até o final a sua candidatura e esse número de candidatos será resolvido. Mas eu, no meu ponto de vista, vejo a situação de Ricardo Nunes hoje bastante mais frágil ou preocupante do que era há uma semana, duas semanas atrás.